Cara, vamos lá, o Rael é um cara que ganhou dinheiro com a empresa dele, fez as coisas dele e tudo mais. Ninguém fala, tipo, é um cara bem sucedido, tá ligado? Todo mundo sabe disso. Mas o cara não aceita os outros ganharem dinheiro. Ele não é feliz com nenhum cara que empreende. Eu nunca vejo esse cara feliz com alguma empresa. Eu nunca vejo um, um. Parece que só ele é o cara que pode acertar o bolão. Porra, não tem como. Eu nunca vi ele falando, caralho, esse cara fez uma empresa e foi maneiro. Não. Eu vejo a história dele, eu falo, caralho, é um cara que empreendeu, fez uma empresa, vendeu por milhões. Top, maneiro, faz de novo, continua, segue o jogo, tá ligado? Eu não vejo ele falar uma vez de algum cara jovem que fez uma empresa e se destacou. Uma. Rayan, o que eu tenho com a Blaze? Novamente, o que eu falo pra você, pra polícia, pra qualquer pica que tá me investigando, CPI, todo mundo. Eu simplesmente fui o menino esperto da situação, que qualquer agência faria o mesmo. Peguei o meu network, você é o cara que fala tanto de network. Peguei o meu network que eu tenho com todas as influências e fiz um processo onde eu não roubo ninguém. Eu pego 20% de todo o contrato que eu fecho. O cara sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha e acabou de ter feito. Tudo.